Fala pessoal, o Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal, esse canal aqui divino, que fala sobre Slackware, programação em Shell e outras paradas, né cara? As paradas aí vai variar, vai variar de acordo aí do que eu sinto vontade de fazer, né cara? E hoje mais uma live, uma live perdida na semana, meia-noite de uma terça-feira. A gente faz a live quando a gente quer aqui, porque a gente é muito louco, né? A gente fala, não, vamos fazer live, então vamos fazer live, né? Eu até tirei do meu canal os dias que era para fazer live, porque eu nunca cumpri os dias, eu fazia em qualquer horário. O YouTube está sofrendo um problema, a gente sabe, então com certeza eu não vou ter muitas visualizações hoje, não vai ter muitos espectadores, mas eu vou passar o meu recado, tá? E o meu recado é como ganhar dinheiro com scripts em Shell. É possível? Com certeza é. E eu achava que não era possível, mas é muito possível sim, tá? Então se você está vindo depois dessa live, peço para você ficar por aí, né? Fica por aí e vai ter lá nos comentários o link, ah, quando eu estou realmente começando a falar do assunto, tá? Como é uma live isso aqui, eu preciso falar outras coisas, né cara? Vamos ver quem está online aqui com a gente já. Deixa eu abrir aqui os meus comentários no nosso e-book, né? E depois a gente já inicia aqui a live. Vamos ver, Cyber, o YouTube nem me avisou. O YouTube está com um problema, Cyber. Então o YouTube acabou tendo um bug aí, não era só no Brasil, era no mundo todo, tá? Então ele estava resolvendo e agora acabou que voltou, né? Então eu estou fazendo a live já. Então o YouTube sofreu um problema, todo mundo achava que era um bug de cache. E eu creio que eu fui um dos primeiros milhares, na verdade, a ver esse bug, tá? Por quê? Porque bem no momento que deu esse problema eu estava dando aula, né? Eu tenho uma turma e eu dou aula aqui pela plataforma do YouTube, né? Pelo Hangouts aqui, no YouTube na verdade. E deu um problema e acabou, caiu todos os alunos e a plataforma bugou, né? A minha aula continuou em pé, só que meus alunos caíram todo mundo, só ficou eu lá falando sozinho. Mas a gente conseguiu voltar, né? Então ainda bem, ainda bem que voltou. É uma galera também, a gente já tem um filho da puta que deu deslike, é isso aí. Eu vou descobrir quem der esse deslike aí e vou enfiar o deslike no cu dele, cara. É um filho da puta, velho. Vamos ver aqui quem está mais conosco. Lumos, Cozy, o YouTube voltou agora, né? Voltou faz uns 10 minutos, cara. Mas voltou e nós já está com live. Então se bugar, live fudeu, né? Fudeu. Luciano Fernandes, fala Luciano, tudo certo, velho? Hoje foi foda, né? Essa porra de YouTube aí foi problemático, velho. Porque acabou que mexeu com todo mundo, né, cara? Mas o que é isso? O que é isso o que, Matheus? O que é isso o que, Matheus? Ah, o Juliano está conosco. Boa noite, professor Jefferson. Dia 23, estaremos juntos. É, vamos fazer umas lives juntos, né, Juliano? Fazer umas lives juntos aí. Vai dar tudo certo aí, se Deus quiser, está dia 23 comigo aqui, né? Então não vai dormir junto comigo, cara. Porque daí eu não admito isso, né? Só se for uma gatinha no meio ali, nós podemos dar umas voltas aqui e a gente vê, né? O Juliano não está mais no cargo dele, professor, é só o Juliano. Então a gente pode ir, né, Juliano? Ele pode dar umas voltas aí. Matheus, Luiz Felipe também está com a gente. Então salve, Luiz Felipe, tá? Então vamos lá, galera. Vamos começar a falar do assunto, porque já é meia-noite. Eu preciso logo começar a brincar aqui. Então como que acontece esse esquema de ganhar dinheiro com o Cell Script, né? Deixa eu ver o que tem aqui. O Isaac também falou. Salve, Slack, tudo tranquilo? E essa queda do YouTube que teve agora há pouco, que você que rasqueou? Não, né, cara? Esse é o problema, um bug provavelmente lá da plataforma, né? Da plataforma, na verdade, eles sofreram um bug que eles não estavam conseguindo arrumar ali, mas foi rápido até a volta, né? Foi de alguns minutos só. Minha live está bem pequena, a gente está com um espectador e só, cara. Mas é devido a esse bug aí. Com certeza a galera não está nem querendo saber do YouTube. Mas dá nada. Depois o vídeo vai ficar gravado. Então, olha só. Em 2014, eu criei... Eu ganhei, pelo menos, o meu primeiro job. E como foi isso? Em 2014 eu ganhei o meu primeiro job? Mas como assim? Em 2014, entrar em contato comigo, isso faz quatro anos, atrás já pedindo para eu me fazer um backup, né? Um backup, programar um programa de backup para um servidor só. E era só um servidor que ia fazer esse backup. E era só isso. Eles precisavam... O que que era na época? Eu dei uma solução como contar, né? Para escolher algumas coisas lá que eles precisavam, alguns diretórios. E eles pediram para fazer com R-Sync, tá? O R-Sync 2014, ele estava naquela negócio, né? Quatro anos atrás. Ele não era como que ele era hoje. Robusto, né? Então, ele tinha bastante coisas que precisavam ser melhoradas. E a pessoa queria com R-Sync para ter esse suporte que o R-Sync dá. Quando ele se conecta na rede, envia o backup, por exemplo, ele consegue comprimir o arquivo e deixar o arquivo menor e enviar para a rede, né? Então, ele gasta menos as bandas. Ou ele consegue espelhar o diretório. Tipo assim, ah, isso aqui foi modificado? Foi. Então, eu vou enviar. Isso aqui não foi modificado. Então, fica aqui. Então, ele consegue fazer isso. Na época, tinha já essas opções, quatro anos atrás. E eu cobrei cerca, porra, baratinho. Eu não vou falar o valor aqui, mas foi um valor bem baratinho para fazer. Eu falei que ia fazer esse job em dois dias. Acabei que ir fazendo em um dia só. Então, foi um script, sei lá, de 100 linhas, mais ou menos. E eu cobrei baratinho, né, cara? Eu cobrei baratinho para fazer esse script. Script em Shell. Eu falei, bom, a solução, o que é que tu usa? Ele falou, porra, estou usando o Debian. Eu falei, não, beleza. Então, eu vou fazer uma solução aqui, um script, para rodar certinho para o Debian. Então, eu fiz com o Bash. Usei a versão 3 do Bash e fiz esse script. E um dia, um dia depois, já enviei o script para o cara, ele testou, né? Ele testou, viu que estava tudo certo. Dinheiro já tinha dado metade antes do começo e metade no final. Então, ganhei um troquinho com isso. Isso em 2014. Passados uns dois anos ali, 2016, novamente, essa pessoa pegou e me chamou para fazer um script, né? Ele queria que em Shell. Ele falou, porra, já que a gente tem um servidor aqui de Linux, eu preciso que faça em Shell, na linguagem Shell também. Eu falei, tá, o que você precisa? Então, eu preciso que você faça um download de música. Era um negócio para um site pirata, né? Ele ia fazer um negócio de esquema pirata, como se fosse um Spotify, e ia rodar nas escuras, tá? Esse script, ele até tem lá no meu NotaBug, porque eu disponibilizei. Ele falou, não, eu vou te pagar aqui e tal. Acabou que deu uns problemas com ele. Ele só pagou a metade e não queria pagar o resto. Então, eu peguei e disponibilizei. Eu sou assim, não fez certo, eu disponibilizei mesmo. Eu falei, ó, cara, daí passou o mês, eu não queria me pagar. Eu falei, ó, se tu não me pagar o resto do dinheiro, eu vou disponibilizar onde eu preciso disponibilizar. E aí, eu disponibilizei na época no GitHub e depois no NotaBug, tá? Esse é o Anon Download, no caso. Ele funcionava como um Spotify. Então, a pessoa conseguia ouvir música ali, baixar a música, fazer um monte de coisa, não stream, mas, tipo assim, baixar o vídeo, era feito em diálogo, todo tela preta, coisa linda. Eu vou ver se o teste está lá, cara. Então, acabou que aconteceu isso, né? Ele queria que fizesse. Eu falei, ó, em dois dias eu faço esse script. E em dois dias eu concluí o trabalho. Eu fiquei dois dias batendo cabeça ali, porque não foi fácil fazer esse programa. Apesar que dois anos atrás, eu já tinha uma certa experiência com o Shell, desde 2005, né? Que eu mexo com o Shell. Mas eu já tinha uma certa experiência e ele... E deu tudo certo. Eu consegui concluir dois dias esse job, né? E passado disso, ninguém mais me chamou, né? Até porque eu não anuncio nada, né? E as pessoas... Eu achava também que isso era um tipo de job que raramente acontecia. E ontem, meio que... Meio assim, pensei, porra... Eu estava já olhando o Orkana, né? Como o Diego do Guilherme e o Linda, que está por lá. Eles não fazem job por lá. São excelentes profissionais. O Vovô está por lá. O Lucas, que está... O Lucas S, que sempre está conosco aqui. Um excelente profissional web também. Essa galera está tudo por lá. E eu pensei, porra, por que eu não vou tentar também? Vou achar um job para lá. Porque é bom, né? Às vezes pode estranhar um pouco a cabeça também. Programar é legal. Então, eu fui tentar achar. Lá no Orkana, é difícil achar algo envolvendo o Shell Script, tá? Eu já aviso para você que quer ganhar um dinheirinho com programação em Shell. É difícil, tá? Não tem job por lá. Eu pensei, porra, cara. Eu estou infeliz. Eu queria programar. Eu queria ganhar dinheiro com isso. Só que está difícil. Aí, eu achei uma plataforma, que não é daqui, né? Não estou fazendo nem propaganda. Só que essa plataforma tem muita gente que disponibiliza. Scripts em Shell, trabalhos com Shell para automatizar tarefas. Ela se chama Fiverr. Fiverr.com, tá? Já vou mostrar para lá. Então, eu criei ontem a minha conta, ontem de madrugada. E hoje não tem muito valor. Eu vi que tinha muita gente oferecendo soluções, só que não tem muito valor para isso. E hoje à tarde, eu recebi um job, o meu primeiro contato por e-mail, para criar um gerenciador, um gerenciador de manutenção de pacotes, um gerenciador de pacotes. E o cara me ofereceu 250 dólares, cara. Isso assim, por lá, eu fiz o job, o primeiro job era de 5 dólares. Começo com 5, depois eu botei um de 10 e um de 90 dólares, que é o profissional. Aí, ele entrou em contato comigo, um por e-mail, tudo em inglês, né? O meu inglês é, eu não consigo ler e tal, falar um pouquinho, mas eu não sou o cara do inglês também. Então, eu comecei a bater um papo com ele, vi e-mail e acabou que ele falou, não, eu preciso de um gerenciador de pacotes para a minha distribuição que eu tenho. Preciso de algo próprio. Aí, como eu oferecia suporte em Shell Script, falei, não, então vamos fazer em Shell. Beleza, vamos fazer em Shell. Aí, eu comecei a pegar a solução. O que ele precisava de solução? Como eu comecei a falar. E eu vi que a solução que ele precisava era de um gerenciador completo, um de baixo nível e um de alto nível, né? Ou seja, era como se fosse um APT. Ele iria fazer a manutenção dos pacotes e iria também atualizar tudo via web. Ele vai atualizar, na verdade, porque eu não comecei a trabalhar no Scripting. E ele precisava também resolver dependências. E aí, como eu cobro lá no profissional, eu botei lá 90 dólares ou 80, eu falei, pô, isso aí por 80 dólares, vou fazer um negócio desse, eu vou demorar, tipo, sei lá, um mês quase, né? Porque tem que fazer as duas coisas. Tem que fazer primeiro o de baixo nível e depois o de alto nível, que demora pra caralho. Demoraria, né? Creio eu que vai demorar muito. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, cara, eu vou cobrar aí 200 dólares no mínimo. Vamos ver de acordo com o que é. E fechamos lá em 250 dólares, cara. Fechou com 250 dólares. Isso dá quanto, né, velho? Eu tinha visto ali, mas não veio certinho aqui. Vamos dar uma olhada. Passar já a plataforma aqui pra vocês. Pra quem conseguir ser um bom programador em Shell, então entra na plataforma. Se você não é um bom programador em Shell, então, infelizmente, você tem que estudar, né? Você tem que ir lá fazer o meu curso de Shell Script. Né? Só se você... Senão, não vai conseguir de óbvio, velho. Vamos botar aqui dólar em real, né? Vamos ver quanto que dá, assim, mais ou menos. Só pra vocês terem uma noção. Vai 3,73, o dólar tá baixo, né? Não tá muito alto, né, gente? Às vezes, tá em 4 e pouco. Vamos ver aqui, ó. Vou botar 250 dólares. Olha só. Quase um conto, velho. Eu vou receber. Ele vai me pagar metade, depois alta metade. Então, quase um conto eu vou receber. Só pra... Só não. Pra fazer esse programa, que é um gerenciador de pacotes. Em Shell. Quase mil reais por 15 dias, mais ou menos, pra fazer esse gerenciador. Então, dá pra ganhar dinheiro? Dá, tá? Então, é só você se especializar em programação em Shell. Você conseguir programar muito bem, porque vai vir qualquer tipo de job. E você oferecer o que você sabe, né? Isso e o Fiverr é bem interessante. Vamos dar uma olhada lá. Tá vendo uma coisa, já? Não tô vendo nada, né? Até porque o meu canal aqui é pequeno, né? Mas é interessante disponibilizar, porque eu tinha essa dúvida. Ó, freelance service. Então, diferentemente de outras plataformas, olha só. Ó, me ofereço aqui pra criar scripts in Pair. Então, é basicamente... É uma plataforma só de scripts, cara. Ó, de Shell. De Shell o que mais tem, tá? E tem muito job. Quer ver? O BetShell aqui, ó. Ó, o Best Seller. Vamos ver quantos que o cara vendeu. O Best Selling. O melhor de Shell. Olha aqui quantos... 254 serviços. Scripts in Shell o cara vendeu. Vamos dar uma olhada. Ó, isso aqui é tudo de Shell, galera. Tudo de Shell que os caras se oferecem pra fazer, ó. E tem tudo com venda, tá vendo? 17, 19. Aqui tem com 3, 189. Isso é jobs, né? Então, são 124 serviços que ele fez. Ó, ele é level 2 aqui de vendas. Então, cara, PHP deve ter também, que é de script também. Não é só de script, né? Mas, com certeza, tem. Vamos dar uma olhada. Ó, PHP. Vamos ver o melhor de Best Selling aqui, ó. Ó, serviço 250 dólar por serviço ele cobra. Isso no básico, com certeza, porque tem 3 níveis, né? Tem o básico, que é um script ali que automatiza alguma coisa simples. tem qualquer coisa. O Gregório Perú tem standpipe. Então, não tem, Gregório, mas tem que saber, né? Tem que ter aquele lance, né? Ó, 382, 379 jobs, 1K a mais, ou seja, mil jobs a mais o cara recebeu. Mas aqui é mais coisa, né? HTML, CSS, WordPress, ASP, PHP. Ela mexe com isso aqui, que é uma moça. Ó, aí tu fala os teus jobs. Ó, tá vendo? Aqui só tem uma categoria, né? Então, começa com 5 dólar. É o mínimo do serviço é 5 dólar. O que que eu botei com 5 dólar pra Shell? Eu botei, eu botei scripts básicos, que é automatizar alguma coisa. Por exemplo, eu quero automatizar num texto, trocar um monte de coisa, sei lá, alguma string, alguma coisa assim. Isso é coisas automatizadas. Então, 5 dólar, mas que bom. O que que é 5 dólar pros caras? Entendeu? Não é nada. É troco, é troquinho. Então, 5 dólar também tá bem. É o script intermediário, que já leva um pouco de tempo, é bem documentado. Isso eu disponibilizei em fazer. E também o profissional. O profissional é 80 dólares o mínimo, né, cara? E depois você conversar, né? Então, dá pra disponibilizar vários jobs aqui, o que você sabe fazer. Ó, o membro aqui desde 2012. Então, é uma moça aqui, é uma moça bem bonita, por sinal, hein? Um japinha, né? Ó, esse aqui mexe com... Ó, Rick Bash é o script, ele mexe com o Seguin, Mac Linux, ou seja, provavelmente deve ser com o Bash aqui que ele vai trabalhar. No Mac, a gente sabe que é um Bash modificado, né? Então, teria que já manjar um pouco mais. E aqui tem as frases dele. Vou até traduzir pra ficar melhor pra vocês lerem também. Aí, ó. Ó, preciso tomar sete tarefas repetitivas? Isso aqui foi o show dele, que ele escreveu, né? Preciso de ajuda com seus projetos de script? Não é possível completar a sua tarefa? Quer ligar, lidar com grande quantidade de dados? Ou precisa de correções de depuração? Algum código? Tudo com isso que ele vai... Ele oferece. O cara é da Índia ainda. Vou tirar essa porra aqui que eu não gosto de traduzir. Ó. Eu também fiz isso, né? Eu pedi pra pessoa mandar uma mensagem pra ver o que ela precisava. Se eu aceitasse a minha tarefa por 80 dólares, eu teria que fazer um gerenciador de baixo nível, um gerenciador de alto nível por 80 dólares. Demora, né, velho? Então, eu cobrei 200 e a gente fechou com 250. O primeiro job mesmo que eu fiz, assim, que é grande, né? Isso aí vai ser grande, ó. A galera vai comentando, então, tem a 5 estrela máxima, isso conta, é que nem um orucano, tá? Aí tem serviço de Linux. Cara, eu vi gente aqui disponibilizando a suporte via SSH pra arrumar algum bug do sistema. E isso tem, gente. Eu já... Isso não tem. Tem, gente. Isso tem, tá? E como assim? Eu tenho... Vamos supor que eu sou numizão. Eu peguei uma VPS e eu não sei instalar programas. Eu não tenho vontade de aprender pra instalar programas. Eu preciso mover algumas coisas, arrumar, subir, por exemplo, MySQL, fazer uma configuração mínima, coisinhas assim. Isso é um job, tá? A pessoa precisa ter conhecimento. É óbvio que ela precisa ter conhecimento. Você não vai ter como trabalhar, né? Mas eu vi cada coisa e os caras fizeram como job, cara. E é inacreditável, né? É inacreditável. Jobzinhos, assim, de renomear vários arquivos, scriptzinhos. Então, são coisas assim que dá pra vender, cara. E tem gente. Tem gente pra comprar isso. Esse que eu fico de cara. Eu pensava que não tinha mercado, mas tem mercado pra tudo, cara. Então, temos de bash. Tem bastante concorrentes, né? Provavelmente quem tá assistindo a live vai ter mais concorrentes ainda, porque eu tô ensinando a pescar. Agora vai ter gente pescando comigo. Mas vai contar os serviços, né? Quanto mais serviços bons você fizer, mais relevância você ganha. Ó, aqui também, ó. Cara, tem de tudo, velho. Cara, olha isso aqui, cara. O que o cara tá fazendo aqui, né? Ó, tudo em shell, galera. E tem job pra isso, tá? Tem job. Vamos ver se ele tem. Ó, ele tem três tipos aqui de serviços. O básico, ó. Ó, cria um shellzinho script, remoto, com conexão remota. E ele dá ainda 20 minutos de suporte, né? De consultoria aqui. O standard, que já aumentou a 10 dólares. É revisão pra reparar os scripts em shell. Por exemplo, o cara tem um script e precisa revisar alguma coisa. Ele vai fazer a revisão por 10 dólares. É também remoto conexão e 20 minutos de consultoria. O premium dele é 30 dólares, barato, tá? Provavelmente ele... Não sei. Eu, por 30 dólares, eu não faria. É muito pouco, né? Mas, ó, um best... Enfim, coda também. É, remoto conexão e uma hora de consultoria com documentação nos scripts. Então, bem bacana, cara. Bem bacana. Cada um vê se oferece o serviço que quer, né? Se o cara não é muito bom de jogos, eu não sou bom em jogo. Eu não saberia criar um jogo grande, entendeu? Porque eu não sou dessa área. O meu negócio é outro. Então, você vai ter que ver o que é a sua área. Se a área é rede, se você é bom em shell, você vai lá e cria scripts para redes, né? O que vai ter muita área para vender também, tá? Ó, tem gente, né? Tem gente para comprar, mano. Isso aqui são tudo compradores, tá vendo? Gente que comprou. Aí, beleza. Eu dando mais uma vasculhada, eu pensei, porra, ó, level 2 aqui. Então, o cara é bom, tá? Então, com certeza ele vai vender mais. Aqui é breve, é só script, né? Então, ele tem... Olha, só tem um tipo aqui de suporte. Olha só, cara. 5 dólares, ó. Eu converto PDF para palavras, ou em Excel ou PowerPoint. Olha só, coisa simples que a galera tem gente que sabe fazer e pode vender. Tipo, se você for bom em Gimp, por que não você pode divulgar alguma coisa assim? Vamos botar Gimp aqui para ver. Então, tem um monte de coisa aqui, cara. Coisas que a gente usa no Linux. Ó, Gimp aqui, ó. Olha só, 108 jobs ali, ó. Ó, só que ele cria... O que ele cria ali? Coisa profissional. Provavelmente ele cria logos, as coisas assim, né? Com Gimp e tal. Bacana. Fica aí aos meus amigos de guerrilha, como o Diego, o vovô, para virem fazer parte da plataforma. Eu sei que o Diego programa em Python, o vovô em PHP. Então, fica aí a experiência para vocês, né, galera? Também. Ó, 5 estrelas. Isso conta muito, cara. Ó, ele tem 3 tipos também, ó. Ó, ele entrega até 3 dias aqui, com 2 revisões. Hite Resolution, Comercial Use, ó. Licença comercial. E tem maneiras de bloquear o Shell, né? O script em Shell tem maneiras de bloquear, então... É aquela história. Se o cara não cumprir com a parada dele, o cara vai lá e bloqueia, né? Como eu fiz. Não cumpri, eu fui lá e bloqueei. Premium, a 40 dólares. Ó, aqui tem o que ele oferece. Solser, tal. O Basic aqui, ele não oferece nada disso. Ah, tá. Ah, ele não oferece o fonte da imagem, né? Ó, no Stand, ele já oferece uma boa resolução. Aqui já não. Uma resolução média, certo? E no Premium, ele já dá o Solser, a fonte, né? A resolução máxima e a licença comercial de uso, cara. Legal. Cadê em Live? Deve ter também alguma coisa? Cadê em Live? Vamos ver aqui se tem... Isso não é com Cadê em Live. Eu já não tenho. Python. Python não deve estar cheio aqui, né? É um monte, né, cara? Não tem como. That's the same. Vamos ver quantos que tem de jobs aqui. O maior. Ó, não tem muito jobs não pra Python. Ó, tem 67 jobs aqui o cara fez. Ó, pra Python, né? Não tem muito não. Não tem muito pra... Ó, 95 dólares, tá vendo? Qual é a diferença de um scriptzinho? Isso eu passo pra vocês direto, né? Provavelmente vai fazer um script bosta. Desculpa a palavra. Mas se eu fazer um bosta, quem vai querer essa porra? Por isso que eu faço documentado. Eu faço com configurações externas, se precisar. Pro usuário não precisar mexer no script. Então eu faço configuração externa, bem documentada. Se você precisar de documentação, eu vou lá e boto também com documentação. Então eu faço todo esse tipo de coisa. E é aquela história. O cara, o cabra precisa saber desenvolver. Não adianta ele pegar e achar que é stake overflow lá, ficar olhando e já era. Porque não é assim, né? O cara tem que saber desenvolver bem. Ele não pode ser um iniciante pra querer pegar um job. Porque se eu chegar pra você, ó, eu queria um gerenciador pra mim, eu... Um gerenciador pra mim, eu te pago X aí e você vai ter que fazer. Se você não sabe fazer, é foda. Você vai recusar serviço e perde lá estrelas. Você perde lá e é foda, né? Então você tem que ser bom. No mínimo, bom pra conseguir pegar job, né? Pra conseguir pegar trabalho, tá? E aí, beleza. Aqui é o primeiro princípio, que é o fiverr.com, tá? Você pode dar uma olhada, você que programa em linguagem de script, que tem bastante espaço aqui pra você. Principalmente em Shell também, né? Em Shell e script aqui a gente tem bastante job, né, cara? Pra fazer coisas legais aqui, tá? Aqui tá meu negócio. Temos também o mercado livre. Ah, cara, o mercado livre, irmão. O mercado livre é farsante, né? Só que assim, como eu sou uma pessoa transparente, todo mundo me conhece, sabe que eu sou uma pessoa honesta, eu poderia botar um script em Shell pra vender aqui e queria vender, tá? Por quê? Porque eu sou honesto. Eu não vou pegar o dinheiro e vou sumir com o dinheiro, né? Eu vou pegar e vou fazer o que eu preciso fazer, porque eu sou conhecido. Tem muita gente que me conhece. Então, se eu fazer uma trapacear, trapacear por alguma coisa, acaba que eu sujo o meu nome, né? Então, onde também eu tava dando uma vasculhada aqui. Aqui vai pegar livro. Não, tem que ser aqui script, né? Script SSH. Tô dando uma olhada, daí eu tava olhando, pá, eu acabei encontrando scripts de Shell pra SSH e vendendo, galera. Olha aqui, ó, script pra SSH, pra administrador. Isso é o mais que vende, né? Pra administrar. Bom livro esse aqui do Aurélio, cara. Eu recomendo. E tem bastante coisa aqui, cara. Olha só. Key permanente, essas coisas tudo aqui, né? Key, como se Shell... É que assim, ó, o noob, a pessoa novata, ela nunca vai saber se precisa de uma chave ou não. Ela não sabe que o Shell é de código aberto, né? Ele fica todo aberto só se você burlar esse sistema. Mas, normalmente, uma pessoa noob não entende disso. Ela sabe que é um software, é um programa, tá? Uma pessoa que nunca programou, ela vai ver um script deles e vai falar, caralho, que massa, né? E já pra um programador, eu consigo fazer isso aqui numa noite. Tranquilo, tá? Um backup ali eu faço com o TAR rapidinho. Restaurar o backup também facinho. Limpar cache. O speed aqui, o file ban. Cara, dá pra fazer tudo isso aqui em uma noite, dá pra fazer. Os brute force ali começam a complicar um pouquinho, porque demora um tempo a mais. Mas dá pra fazer. Testar a velocidade. A gente tem API pra isso já pronta. A gente pode fazer com o CUR. E o cara tá vendendo por 10 pila. Pensei, ah, esse aqui ninguém vai comprar. Quando eu leio lá embaixo, a galera perguntando. Ah, eu vou comprar, não sei o que. Tem pra ser vindo Ubuntu. E um monte de gente, velho. Olha aqui, cara. Olha aqui, quanta pergunta, velho. Vai tomando... Tudo gente que se interessa pelo negócio, tá vendo? E tem coisas aqui que é gigante. São mutantes. Ó, script fácil, né? Script que um iniciante consegue fazer. Não vai ficar tão bom, né? Porque ele não vai conseguir fazer um código bem feito. Só que até um iniciante consegue fazer, velho. Ó, 50 conto ali. Então vem suporte a scripts. Não sei se é modulado, né? Mas ele vem com suporte. E é uma... Ó, então ele bota aqui a descrição bonitinha. E tem gente que compra, cara. Olha aí, ó. Galera perguntando, se interessando. E como por que a galera se interessa tanto? Por que a galera não é boa em servidor? Olha aí, ó. Tá vendo? Fora os que não perguntam e compram, né? Compram e já era. Olha só, cara. Quanta gente comprando, perguntando. E a maioria deve ter comprado aqui. Então é muito interessante, cara. E a Orkana, eu não vou mostrar porque não tem job pra gente, né? A nossa área, infelizmente, não tem job. O shell script é muito fraco lá. Tem muita pouca coisa. Normalmente eles pedem shell com outro tipo de linguagem junto. Então já não é no meu caso. Eu não usaria outra linguagem. Eu faria ou só em shell. Se é uma... Eu preciso fazer, tipo assim... Ah, faz esse job de um backup. Eu vou fazer em shell. Porque pra ali não precisa shell. Não tem pra que eu fazer em C. Ah, vai ficar mais rápido. Não tem por quê. O shell, ele tá ali. O shell é a linguagem dos Unix aqui, like da vida, né? Do Linux, por exemplo. Das distribuições em Linux. É o shell que ele é a linguagem própria, né? Ele tá presente em toda distribuição. Claro, depende da linguagem, do tipo, do... Ai, agora é fugiu da cabeça, cara. Olha só que fugiu da cabeça. O dialeto, né? Pode ser outro dialeto, como o Fitch. E, cara, o Cornshell e outros shells aí. Outros dialetos, tá? Mas a gente... É a linguagem principal, tá? Então não tem por que a gente fugir disso. Não tem, cara. Se você é um administrador Linux, tem que saber shells. Senão você fode a vida. Vamos ver aqui os comentários pra gente continuar, né? Ivan, fico muito feliz por você, Jair. Você conversa conosco sempre de boa. Show de bola, Ivan. Obrigado por estar acompanhando a live. Eita, vou viver só de shell e pai. Eu não sei se você vai viver disso, cara. O Gregório. Mas você consegue tirar um troco, velho. E dólar sempre é dinheiro, né? Se você pega 5 dólares ali, dá 20 pila, né? Então, se você conseguir fazer bastante job, você vai ganhar um troco, cara. É interessante que você cada... Por que é interessante levar pro lado profissional isso aí? Porque, por exemplo, eu. Eu era um programador. Eu sou um programador em teatro, porque eu não trabalho diretamente com isso, né? Mas eu mexo com shell desde 2005. Tô dando aulas hoje de shell, de Linux, mas mais de shell. Quando eu comecei a dar aula de shell, eu percebi que o meu conhecimento se expandiu. Por quê? Porque quando a gente ensina alguém, ou a gente tá nessa área, a gente consegue manipular melhor a ferramenta que a gente tá utilizando. Então, como eu uso shell, por exemplo, eu comecei a se expandir... Eu me expandi melhor na linguagem, tá? Eu comecei a conhecer mais. Com jobs assim, eu vou me expandir mais ainda, porque eu vou começar a resolver muitos problemas, né? Por exemplo, gerenciador de pacotes. Eu já criei um simples. Só que criar um projeto de baixo nível e alto nível vai ser algo que vai ser mais complexo. Então, eu vou acabar pesquisando mais, porque eu vou precisar pesquisar, isso é óbvio, pra saber qual é a melhor forma que eu vou conseguir mexer. Tem na internet, cara? Não tem nada de shell, tá? Isso aí eu vou quebrar a cabeça, mas eu vou conseguir fazer tranquilo, tá? Porque eu já tenho em mente como eu vou fazer. É só eu tomei assim na parte do gerenciador de baixo nível, né? Porque eu tenho que pesquisar, aí eu vou ter que dar uma lida nos códigos, por exemplo, do PGGTool aqui do Slack, as ferramentas. Vou ter que dar uma olhada pra como eu vou fazer. mas a gente consegue fazer de boa, cara. De boa não, né? Mas consegue fazer. A gente tem que fazer pra se expandir. Olá, casa de tutoriais. Qual disso você usa? Slackware? O Talon falou provavelmente Slack. Acertou, né, cara? Nos dois computadores aqui, Slackware. Eu só uso Slackware, né? Eu tenho aqui na VirtualBox o Linux Mint, que é pra acessar meu banco, né, cara? Eu preciso acessar meu banco. Então, eu acabo aqui usando o Mint pra isso, porque eu preciso, né? Mas se não, eu não usaria outra seleção, não. Então, gente, é possível ganhar dinheiro com o Shell Script, programação em Shell. Você pode vender, né, como job, como um trabalhinho. E a demanda é grande, tá? Por quê? Porque o nível de pessoas que vêm lá do Windows, normalmente, eu não tô chamando elas de burras, tá? As pessoas de burras. Eu tô falando que elas vêm de lá sem quase nenhum conhecimento de Linux. Eu, por exemplo, já vi conhecidos que vieram me pedir suporte, porque, assim, ó... Alguém já ouviu falar de Tibia, que é um joguinho? Então, ele tem um servidor que se chama Otsever, tá? Na verdade, é um Otsever, né? Que é um servidor que não é oficial. Então, o que ele fez? Esse servidor rodava só com Linux também, na época. Isso foi há anos atrás. Hoje em dia roda com Windows também, o Windows Server. Mas ele precisava, pra Linux, porque era melhor. Então, o que ele precisava fazer? Precisava compilar o negócio, que era feito em C. Precisava compilar e botar pra rodar numa VPS. Uma VPSzinha lá que ele tinha de 1 giga de memória, na época. Até que legal. E o que ele pediu? Ele pediu pra mim dar o suporte pra ele, pra mim pôr pra rodar esse servidor. E eu, o que eu fiz? Eu cobrei, né? Porque eu não vou... É meu trabalho. Eu fui lá e cobrei. Eu pensei, porra, eu não vou pegar, dar um suporte pra pessoa assim, de mão limpa, né? Se fosse pra mim trocar uma ideia, eu ia ensinar ali. Mas o suporte mesmo, é óbvio que a gente tem que cobrar. Então, eu cobrei um valor... Eu vi que era coisa simples. Eu falei, não, um valorzinho bem simbólico mesmo. Eu acho que era 50 pila. Bem simbólico mesmo. Pra mim ir lá e botar o negócio pra compilar e botar o negócio pra rodar. E eu nunca tinha feito isso aí. Tipo assim, os servidores ótimos. Dá pra mexer tranquilo. Só que na parte desse Outserver, nunca tinha mexido. Então, eu fui lá e tive que ler. E depois eu botei pra rodar. Então, o que acontece? Ele era um usuário que não tinha experiência com Linux. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atrás de alguém, de algum profissional ou de uma pessoa que saiba mexer pra fazer aquele serviço pra ele. Então, dá pra ganhar grana. Coisas bobas, até. Tipo assim, ó. Cara, tem gente, cara. Eu já vi isso aí, tá? Eu já vi. Gente que não sabe trocar uma senha de root. O cara que vai fazer o quê? Vai pedir suporte. O que você pode cobrar? Dez reais. Você cobra dez reais, cara. Mas vai lá e dá o suporte pro cara. E você ensina pro cara. Isso é óbvio, né? Ó, faz assim e você troca. Então, tem gente que não sabe pesquisar. Tem gente que veio do Windows, não sabe pesquisar, não sabe o que é root, só sabe o que é um usuário comum. Pra ele é tudo igual. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir um suporte. E você tem que oferecer o suporte. Tem gente que vai vir com coisa complexa, né? Tipo, ah, bota, não sei, usa Bix aqui pra mim, faz aqui uma estrutura de samba aqui, coisas mais complexas. Então, aí vai variar. Só que vai vir todo tipo de suporte, né? Pra você. Desde coisas mínimas, tipo assim, ô Jefferson, ô fulano, crie aqui um script pra mim pra instalar todos os programas necessários. e eu já, 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 já teve gente pedindo pra mim. Aí eu não cobrei nada, né? Eu só peguei e falei pra pessoa como podia fazer. Ou poderia ter cobrado pra fazer, né? Até porque eu vivo disso. Então, tem gente que vai pedir pra você, ô, eu preciso instalar no meu, no meu servidor, é, 50 pacotes que eu preciso. Lá no Debian, coisa simples. No script que eu levo, sei lá, 10 minutos pra fazer. Eu preciso instalar esses 50 pacotes. É só botar um loop fora, ou botar já no próprio APT, ou fazer conferência com fora, instalando e, enfim, essa solução seria essa. E, conferindo as saídas, ver se vai dar tudo certinho. E a pessoa foi lá e pediu. E eu, eu só expliquei como podia fazer. Mas eu poderia dar o suporte e cobrar um dinheirinho lá pra ganhar um dinheirinho. Já dava pra comprar cerveja, entendeu? Então, tem as pessoas disso. As pessoas não sabem, né? Principalmente as pessoas que vêm de outro sistema, como o Windows. O Mac até que a pessoa mexe no terminal lá, né? Mas no Windows, ninguém mexe lá no prompt dele lá e tal. Então, são pessoas que são muito leigas, né? Só se a pessoa é formada em alguma coisa em tecnologia, aí ela vai saber já ter uma direção. Se ela não é formada em nada, não sabe mexer, e ela vê, opa, pensa assim, a pessoa vai pensar, eu quero um servidor de streaming de música. E ela vai ler um tutorial, alguma coisa assim, ah, tem que ser Linux, por exemplo. É o melhor, a melhor área tem que ser com Linux, um servidor Linux. A pessoa vai lá, vai ver comprar uma VPS com Linux, até porque servidores com Linux são mais baratos que Windows, tá? Pode ouvir aí. Servidores com Linux são mais baratos. Por quê? Porque não é todo mundo que sabe mexer. apesar que tem Cepano, essas porra tudo aí, mas as pessoas não sabem mexer. Então, são mais baratos. Então, a pessoa vai comprar. A pessoa tem um sonho em mente, ganhar dinheiro com streaming de música ou com o WordPress da vida. O que ela vai fazer? Ela vai comprar uma VPS com Linux. Mas ela não entende nada. O que ela faz? Ela vai atrás de alguém que possa fazer. e aí que entra o suporte. Se você manja aí, você pode tacar de pau e fazer, velho. Eu estou dando a vara para você. Agora tem que pescar, tá? Então, vai ser concorrente meu? Não vai ser concorrente, né, cara? Porque tem profissionais que são poucos. Não tem muito profissional para direto, a gente sabe. Comparado com o Windows Server, aquela galera lá do Windows, lá até é bem maior, né? Só que a gente tem profissional, mas que dão um serviço assim não são todos, né? Todo mundo, tem gente que trabalha durante o dia com servidor, não quer chegar em casa e trabalhar com servidor. Tem gente que não quer fazer nenhum projeto fora disso. Então, acontece, é isso aí. Tem demanda. Então, conforme tem profissionais, tem demanda para caralho também. E eu era uma pessoa que não enxergava isso. Eu falava, não, não dá. Eu não vou fazer isso e se foda, tá? Então, quando eu vi que agora que tem demanda, eu pensei, porra, é verdade, tem demanda para caralho. E a gente está aqui perdendo nosso tempo, né? Tipo assim, ah, nem eu. E eu pensei, porra, eu vou fazer. E, cara, como eu falei para vocês, eu criei lá ontem no negócio e hoje de tarde já vi um job para me fazer, um trabalhinho. Mínimo eu vou ganhar 900 pau por isso. Fazer um script que vai demorar 15 dias, mais ou menos. Se eu tocar ali brasa hoje, já eu demoro até menos. Então, 900 pila em alguns dias, cara. Claro que não vai ser sempre assim, creio eu, né? Mas, de milho em milho, dá para a galinha ficar satisfeita. Não, Matheus, não sabe que não, né? NASA não é assim, né? Não ainda dá para fazer isso aí. Lá, casa e turma. Eu perguntei sobre isso porque vi um vídeo que você ia trocar de disto. Ah, mas esse vídeo faz tempo já. Há muitos anos, há anos. Faz quase um ano atrás que eu fiz esse vídeo aí, cara. Eu ia trocar de distribuição, eu estava meio chateado, mas acabei que não ia trocando. Creio eu que não vou trocar tão cedo, não. Jair, você quer um tutorial de como instala o root? Tutorial, a gente cobra. É, suporte, a gente cobra. É assim, galera, tem que cobrar mesmo, cara. Eu acho que não pode ser tão bom assim, né? Eu sou legal. Se a pessoa pede uma dúvida, eu vou lá e explico, só que a pessoa quer um suporte, ah, conecta via SSH, eu vou falar, não, então... Aí é suporte, meu amigo. Eu não faço, não. Porque tem que ser assim. Não pode ser trouxa, nem pode ser trouxa. Todo mundo vive com dinheiro. Infelizmente, é assim, cara. Então, quando você explica alguma coisa para uma pessoa, é ótimo. Beleza, você está explicando de boa. Quando a pessoa pede um suporte para você conectar via SSH, fazer, mesmo que for para trocar uma senha de root, já vira um suporte, porque você está perdendo um tempo ali, né? Então, pode cobrar. Se você é um usuário de Linux aí e já tem uma certa experiência, manda a ficha, mano, que tem vaga para isso, tá? Vai por mim, cara. Tem muita gente, mas tem muita gente... Tem muito... Tipo assim, ó. Eu estou falando do meu canal publicamente isso aqui. Eu sei que vai ter visualizações para caralho. Mas, como eu falei, vai ter aqui a demanda e vai ter a pessoa que vai precisar disso, né? Vai precisar fazer isso aí. Quanto mais a gente vai precisar, a gente tem bastante gente que vai oferecer serviço, talvez, mas a gente precisa também de muitas pessoas que vão precisar do serviço. Então, eu não vejo por que compartilhar com meus amigos. Com vocês, no caso aqui, tá? Eu não vejo por que não compartilhar disso. Se é um sonho de você, você quer ganhar uma renda, mano, mete a ficha. Ah, eu não sei nada. Então, vai estudar. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Ah, eu queria fazer um negócio em Shell. Então, vai estudar. Vai estudar para fazer um dia esse job. Para começar a fazer. Hoje, agora é o momento. Não é amanhã. O momento não vai ser amanhã. Você perde tempo, tá? Com grandes escolhas vem responsabilidades também. Por exemplo, eu. Eu ganhei esse job aí. Eu vou ter que me afastar de tudo para tentar fazer esse job aí para ganhar essa grana. O meu Telegram eu era cheio de canal, né? A galera até ficou meio cabreira comigo hoje, talvez, algumas pessoas. Porque eu tinha um monte de canal. Eu tinha um... O canal não. Eu tinha grupos ali no Telegram. E eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Eu fiquei só nos grupos dos meus alunos que eu preciso passar conteúdo. E fiquei no meu canal lá onde eu dou... Falo que vai ter vídeo, essas coisas assim, tá? De resto, eu sei de tudo. E deixei o script lá que é onde eu sou administrador e do voo. Eu fiquei em dois grupos. Em quatro, na verdade, que tem meus alunos também. Em quatro grupos. Então eu sei de tudo. Eu sei de tudo. E por quê? Porque eu perdi muito tempo com o Telegram. Eu perco muito tempo. Cada vez que eu entro no Telegram tem um monte de mensagem e um monte de gente. Nos grupos e pessoas me perguntando coisas. Então acaba que eu fico perdendo meu tempo ali. E por quê? Porque eu poderia estar estudando. Poderia fazer alguma coisa. Cada vez que eu entro no Telegram eu perco 20 minutos, 30 minutos. São minutos que poderia estar fazendo outra coisa. então eu resolvi pegar para não excluir meu Telegram que eu preciso. Eu resolvi sair de todos os caras dos grupos e ficar só no que eu realmente preciso. Tipo assim, o meu canal e do voo que eu preciso lá enviar alguma coisa. Tipo assim, saber o que está acontecendo que é o grupo de administradoras do voo do Vivo Linux e um outro grupo lá dos alunos. Eu fiquei só nesses grupos. Quatro grupos eu fiquei. De resto, eu saí de tudo. Eu falei, eu mandei mensagem para os caras. Eu falei, ó, infelizmente tem que sair porque eu preciso, eu estou perdendo muito tempo com isso aqui, cara. Então se você é um WhatsApp ali, se você é uma pessoa que fica no WhatsApp, saia também, cara. Se livra de sua porra, velho. Sei lá, cara. É uma parada que você perde muito tempo, tá? Você poderia estar estudando, você está lá trocando ideia de madrugada com a gatinha, com o gatinho, enfim, sei lá. Mas você está lá perdendo seu tempo, velho. Entendeu? Então, o que que dá dinheiro? O WhatsApp não dá dinheiro, né? Vai por aí, cara. Você tem que focar no negócio. Se você não focar, você vai ser um merda. Ah, meu, estou me xingando. Não, estou te xingando. Estou falando que vai ser... Ninguém vai te reconhecer. Seu nome não vai ficar nunca escrito em nenhum lugar, cara. Você tem que pegar e ser bom na coisa. E quando você vai ser bom na coisa, as pessoas vão te reconhecer. E quando você ser reconhecido, você vai ganhar dinheiro, você vai viver daquilo que você gosta, tá? Demora. Provavelmente demora, mas você tem que fazer, né? Então corre atrás do que você gosta. Não perca seu tempo com coisas que não dão nada, tá? Uma dica minha aí. O Gregório falou, já vi gente sendo contratado só porque mexe com o Slack. É porque normalmente o usuário de Slack tem um amplo conhecimento na parte de configurações, né? Por quê? Porque, tipo assim, no Slackware tudo é... As configurações do Slackware são tudo em modo texto. São tudo arquivos de configurações. De texto. Então a gente mexe mais com o terminal. Isso é uma consequência. Então quando você chega num lugar e fala, eu uso o Slackware, e eu, 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 tá? Eu falo. Se eu chegar hoje numa entrevista, eu vou falar. Os caras, quem está me entrevistando, se for uma pessoa do TI, o chefe lá, ele vai conhecer de lenos. Óbvio, né? Então se eu chegar e falar, qual a distribuição, por exemplo, posso falar, eu uso o Slackware e sou professor de Slackware, né? Eu dou aulas de Slackware para os alunos. Ele vai falar, pô, esse cara tem um conhecimento. Entendeu? E aí eu estou na frente de outras pessoas, talvez. Quando eu falo, eu sou programador em Shell e também dou aulas de programação em Shell, o que vai dar? Eu vou dar um passo ainda mais. Porque se eu dou aula para alguém, quer dizer que eu conheço o assunto. Entendeu? Então isso é sempre um passo a mais. O que eu preciso para dar aula? Cara, você tem que estudar, você tem que ter conhecimento, tem que praticar para caralho. E um dia você pode dar aula também. Isso não exige uma certificação. Eu tenho, beleza, eu sou formado e tenho certificação. Mas se a pessoa hoje começar de Shell, daqui a alguns anos, ela ser muito boa, ela pode dar aula para alguém, ela pode ensinar outra pessoa. sendo particular em casa em casa, para as pessoas da cidade, pode se oferecer para dar aula em uma universidade, não, em uma instituição. Ela pode dar aula online, como a gente faz, só pode fazer, mas a pessoa tem que ser qualificada. Ela não pode ler um artigo, botar o artigo do lado e ir lendo e explicando. Porque as pessoas vão ver que você não conhece. Entendeu? Então você tem que ser bom no que você faz, você tem que ter qualificação, você tem que praticar para caralho, estudar para caralho, e aí você consegue dar aula para as pessoas, você consegue ensinar outras pessoas, tá? Então vai na fé, meu amigo. Se eu conseguir, pode ser que você consegue também, cara. Porque eu não sou nada mais que você, eu sou igual a você, né? A gente só muda aí a aparência só, porque eu sou mais bonito. Eu sou mais bonito que você, né? Mas de resto a gente é igual, mano. A gente é carne e osso, o sangue, o cérebro, independente se a pessoa tem uma deficiência ou não, a gente é tudo igual. Então se eu conseguir, você consegue também. É só ter vontade, cara. Tenha vontade, você consegue. E para de ficar no WhatsApp, aí no Telegram, no Facebook. Não perca tempo com essas coisas, tá? Quer mulher? Quer arranjar mulher? Enfim, vai sair, vai para uma balada, vai arranjar mulher ali, né? Do dia de semana, fique estudando, cara. Seja um nerdzão, infelizmente é assim que a gente tem que se chamar, mas fique estudando, compre livros, compre cursos e vai sempre adquirindo conhecimento. Essa é a dica toda para você. Jeff, por que você não faz um podcast? Cara, porque eu não tenho microfone, cara. Eu tenho esse microfone do webcam aqui. Tá vendo? Se eu bater aqui, quer ver? É o microfone do webcam. Não tem como fazer um podcast com isso. A pessoa não vai querer. A pessoa vai querer uma qualidade boa de microfone. Eu não tenho como fazer um podcast assim, irmão. Mas, quem sabe, né? Não deixa de... Talvez a gente pode fazer, tá? Mas eu gosto, cara. Eu gosto de falar para caralho. Então, o podcast seria interessante. O Tauan falou, conhecimento é tudo, né? Com certeza, Tauan. O que eles vão... Olha só, eu vou falar... O Breno falou antes de responder o Tauan. Jeff, o canal do BSD. Eu vou fazer, Breno. Eu estou sem tempo. Quando eu tiver um tempo, eu vou levar conteúdo para o BSD. Nem nos certificações lá, que eu também estou junto lá para fazer vídeos, eu não estou fazendo direito. O tempo que está foda, cara. Eu estou sem tempo para nada, velho. Mas, ó, o Tauan falou o seguinte, conhecimento é tudo. E é verdade, cara. Você não importa se você ser rico, é você ter muita grana, você ter uma mulher bonita, você ter um homem bonito, não sei. Você ter um carro do ano, um carro muito caro, você ter uma casa muito cara. Mas o que, quando a gente morre, a gente só leva uma coisa, que é o conhecimento. E mais nada. E a gente vai morrer e já era. Também vai se acabar. Só que a última coisa, as suas últimas palavras, se você vai dar, se você der as suas últimas palavras, você vai ter o conhecimento na cabeça ainda. A pessoa pode ter um problema no cérebro. Ela vai pegar um computador, se ela saber muito bem aquilo lá, ela vai fazer o que ela deve fazer. Ela sabe fazer. Então, é uma coisa que ela estudou. Então, conhecimento é tudo. Conhecimento a gente leva para a vida toda. Carro, casa, dinheiro, a gente não leva. Isso é uma consequência só. E um dia, quem sabe, a gente não vai precisar eu, como todo mundo aí, espero que todo mundo se dê bem na vida. Hoje, se já é bem, se dê bem mais ainda. E eu também espero que eu me dê bem. Mas, eu espero que um dia a gente fica pensando no que vai gastar dinheiro. mas é isso, cara. Conhecimento é tudo e todo mundo precisa estudar. Infelizmente, não tem como fugir disso, cara. O Matheus está falando que você tem que deixar de ver animês. Você está vendo animês, já era para ter parado muito tempo, né, Matheus? Se você tem mais de 18 anos, era para ter parado faz tempo, né, Matheus? Mas, se tiver menos que isso, aí eu concordo que é legal um anime. Tem gente que vai brigar comigo e falar porra, o Jefferson está falando dos animês, né, cara? Mas eu, o único anime que eu vi, eu tinha, sei lá, 20 anos, 18 anos. Eu vi Dragon Ball Z, depois não vi mais nada. Eu não gosto de anime. Não que eu não gosto, é porque eu não vejo desenho. Eu não sou muito chegado. Mas eu brinquei ali, é brincadeira. Se você tem 30 anos e quiser ver, o problema não é meu. Eu vejo o que quiser. Mas é bom você parar de ver e estudar, Matheus. É a melhor coisa que você faz. Para de estudar política também, que eu sei que você é muito espertinho em política e vai estudar coisas que te dão dinheiro. Política não te dão dinheiro, né? E o Matheus, eu não sei. O Matheus, eu acho que ele é, está na idade ali tranquila, né, Matheus? Então, para de, ó, FAP e FAP e vai estudar para ver o seu futuro, cara. Vai ser alguma coisa. Se tem um futuro em mente, mano, para de ver anime, cara. E outras, e FAP e FAP também. Vamos ver o que tem mais aqui, rapaz. É, o Gregório falou uma boa frase. A vida é muito curta para deixar para amanhã. É verdade, cara. A vida é muito curta. Muito curta mesmo, cara. Em poucos segundos pode dar merda na sua vida, ela se transmutar e você morrer, você pode ficar com problema, você pode acontecer qualquer coisa. Então, cada segundo tem que ser vivido, cara. Tem que ser feito. Ah, eu vou viver me estudando. Cara, faça, velho. Faça que um dia, com certeza, você vai ser reconhecido por aquilo, tá? Então, não estude. Tipo assim, eu tenho que estudar redes. Beleza, estuda redes. Mas pega coisa por coisa, né? Vai estudando coisa por coisa, detalhes por detalhes. Quando você vê, você conhece muito bem de redes. E aí, você pode começar a fazer rolltools por aí, já na parte que está, quando está se desenvolvendo, você pode botar vídeos, vídeos aí no canal, fazer para o YouTube. Então, você consegue se desenvolver. Um dia as pessoas vão te reconhecer, cara. Entendeu? Teve uma, não essa fliçol que teve esse ano, mas teve uma outra fliçol aqui em Blumenau. Não, foi em Blumenau. Eu fui. E quando eu cheguei no local, cara, as pessoas me conheciam. Olha lá o cara do Shell, entendeu? Eu não me acho isso, né? Mas eu sei que eu estudei muito para isso. Eu estudo muito para isso. Então, quando as pessoas falam isso, apesar que eu sou humilde, no fundo, eu admito que eu estudei muito para isso. Eu estudo muito por isso. Eu vivo muito isso. Então, quando as pessoas me elogiam, eu fico feliz. Eu penso, pô, eu estou conseguindo ter uma diminuição das pessoas. Então, você tem que pegar e fazer, velho. Eu não vou nunca ser o cara do ser. Mas o Shell, quem sabe? Quem sabe, daqui 20 anos, as pessoas, pô, o Jefferson, quem sabe um dia eu posso ser o Júlio Neves, né, velho? Porque o Júlio Neves hoje é o meu mestre. Ele continua sendo. Só que um dia as pessoas vão me reconhecer se eu continuar, e continuar trazendo conteúdo, continuar mostrando, continuar batendo na mesma tecla. Um dia as pessoas vão se irritar de tanto eu estar ali, elas vão falar, cara, o cara mexe com o Shell, e o Jefferson é o cara do Shell, entendeu? Então, tem que ficar batendo na mesma tecla, velho. A tecla tem que... Às vezes a tecla vai quebrar, você bota outra tecla e continua a bater. Uma hora a parada vai, mano. Eu estou falando para vocês, cara. Qual o poder do Shell Script? Quanto posso ganhar com ele? Cara, o quanto posso ganhar com ele é meio que variável, né? Como eu falei, eu já fiz programas aí em 2014, o meu primeiro programa que eu fiz com o Job, na verdade, como o Job, tá? Como o Job. E Shell é o programa desde 2005. Mas como o Job, em 2014, eu fiz o meu primeiro programa que foi um backup com R-Sync para um servidor. Eu ganhei em torno, sei lá, de R$200,00. Mas agora eu fiz um Job, fechei com R$900,00 para fazer um gerenciador. Entendeu? Então, você pode ganhar. Quanto mais complexo, você vai ganhar. Se for fazer, tipo assim, um automatizar tarefinha, você não vai ganhar muito dinheiro, né? Mas para fazer uma coisa, um projeto de verdade, você pode ganhar dinheiro, tá? Você pode fazer duas coisas. Você pode fazer essa tarefa e cobrar R$20,00, ou você pode fazer essa tarefa, que é igual a essa, só que essa é documentada. Essa tem uma qualidade, ela está bem estruturada, ela tem um cabeçalho bom, com change log, ela está bem dividida, onde tem funções variáveis, onde começa o programa. Então, bibliotecas externas. Então, o mesmo programa que você fez, você pode cobrar R$200,00, R$300,00. Entendeu? Então, tudo depende, cara. Vamos ver se é um script em shell, é uma linguagem de programação, né? Não deixa de ser uma linguagem. Então, por que desmerecer? Quem é você? Se você está pensando ao contrário de mim, por que você vai desmerecer o shell? Não tem por que desmerecer uma linguagem de programação também. É uma linguagem de script. Então, o Python também é uma linguagem de script. Ela é mesmo. Ela é uma linguagem de script. Mas ela não deixa de ser uma linguagem. Apesar que o shell não tem tanto poder, mas é uma linguagem. O base, que era uma linguagem, era. Mas ela não era poderosa. Mas era uma linguagem de programação. Então, a gente tem que concordar. O shell é uma linguagem de programação. Não tem como falar que não dá para ganhar dinheiro. Cara, dá para ganhar. Tem gente ganhando. Então, não sei por que a gente perde tempo. Inclusive eu. Perdendo tempo, achando que não dá. Até esse tempo atrás, eu falava. Pô, esse é job que às vezes vem, às vezes não. Mas agora eu pensei. Pô, eu vou atrás para ver se dá. Eu conheci um site que tem um monte de gente que oferece serviço. E bastante gente pedindo também serviço. Pegando, falando. Ó, preciso fazer isso aqui. Então, dá para ganhar dinheiro. E o quanto que vai ganhar, eu não sei. Vai variar, né? Você pode ganhar 10 real no mês. Como você pode ganhar, tipo eu, se eu fazer tudo certinho, 900 contos só com esse script. Em 15 dias, entendeu? Então, isso vai variar, irmão. E shell é linguagem de Linux. Linux, já falei para todo mundo, cara. Linux, Mac, BSD, os Unix lá que tem ainda rodando. Eu até falei com o Juliano, eu fiquei meio assim. Mas tem Unix antigo rodando servidor aí. É IBM, né? Eu acho que era o IBM que tinha rodando. Não sei se o Juliano falou que é IBM. Se ele tiver aí, ele vai falar. Mas eu não lembro. Eu sei que tem lá um Unix puro rodando lá. Então, eles usam lá o Born Shell, tá? Então, é linguagem, mano. Você vai automatizar uma tarefa com C? Vou te dar um tapa? Eu com Py? Pior ainda, cara. Vai com Shell, porque ela é a linguagem do sistema. Unix é a linguagem do sistema. Quando você abre um terminal, o Shell tá ali. Ele tá interpretando o comando. Você vai lá, cria um bloco de texto, faz uma Shibing. Ele vai estruturar como uma linguagem de programação. Então, ele é uma linguagem de programação. E é do nosso sistema, das distribuições. Muda os dialetos? Muda. Só que ele é ainda a linguagem principal. Dá para automatizar com Python? Dá. Mas o Shell é a linguagem do sistema. Eu já falei isso. Então, toma uma água antes, porque a negócio está fugida. Não dá para fugir disso. Ah, eu quero mexer com socket. Com socket. Aí, outra coisa. Aí, o Python é até mais versátil. O Shell dá para fazer, só que tem que dar uma volta enorme para fazer isso. Ah, eu quero baixar vídeo do YouTube, como o YouTube dele faz, que é feito em Python. Aí, já é outra coisa, porque o Shell não é muito bem para manipular isso. Apesar que dá para fazer, mas não faz muito bem isso. No que ele foi feito, ele é excelente. CGI. Ele roda para CGI para criar forma, tipo o web. Usar o HTMLzinho, o CS3 e fazer o Shell, o Shell Script, ele ir lá do servidor. Dá para fazer com CGI, que é um módulo do Apache. É a melhor linguagem para isso? Claro que não. É o PHP. PHP é para servidor. O Shell, ele é para o lado do servidor? Pode ser usado. Só que não é a melhor linguagem para fazer isso? Entendeu? Então, o desenvolvedor... Não estou roubando na barriga. O desenvolvedor tem que saber o que vai fazer. Não adianta ele pegar e chutar o balde e falar, ah, eu vou fazer tudo com o Shell, que não dá. Até eu, eu que gosto muito da linguagem, eu falo. Não dá para fazer tudo com o Shell. Dá para fazer um editor de texto com o Shell? Não dá. Não, dá, dá. Ah, mas não é a melhor linguagem. Ela vai ficar lenta? Python? Não vai ficar lenta também. Por quê? Porque é uma linguagem de script, ela é interpretada. Dá para fazer com o C? Claro que dá. Ótimo, excelente. Dá para fazer também. Só que ela vai ser muito mais rápida, porque é uma linguagem que vai também para o baixo nível. Ela é alto nível e baixo nível. Ela pega também o C. Você tem esse poder na mão com o C. O kernel, o Linux, é feito em uma linguagem principal, é com o C. Então, é feito para ser rápido. Você vai ter que ter um bom senso, cara. Um jogo. É bom fazer? Dá para fazer em Shell ali um joguinho, sei lá, de história, alguma coisa assim. Dá para fazer um joguinho ali em Shell. É a melhor linguagem? Dá para fazer. Se você manja, dá para fazer. Só que a rapidez depende quantas linhas. Se tiver, sei lá, 100 mil linhas, vai ficar um pouco lento. Mas vai rodar. O gerenciador aqui do Slackware, o pkgtools, o utilitário, são feitos tudo com Shell e o script. Por que o Patrick não fez com outro tipo de linguagem? Por quê? Não tem por que fazer com outra linguagem. Faz com o Shell que ele vai funcionar igual. Se fazer com Python e Shell, o Python daria para fazer de boa também, só que ele preferiu o Shell porque é a própria linguagem. As chamadas são mais fáceis. Porque a gente está no Linux. Vamos ver. Então, dá para ganhar dinheiro. O tanto, eu não sei. Depende da sua qualificação. Porque o Shell... Eu estou tentando botar aí para a galera o Shell profissional. Tem gente que fala também do Shell profissional. Só que eu já venho com isso há tempo. Batendo nessa tecla. Você se pesquisar aí, não vai ter nada de Shell profissional. O Shell profissional, beleza. O Aurélio, ele já criou aquele livro. Só que eu estou tentando também falar para a galera que dá para fazer um negócio profissional. Faça um negócio profissional. Não faça um negócio para fazer. Faça profissional. Ô, fulano. Profissional. Fulano, cadê o cabeçalho? Faça profissional. Meus alunos, profissional. Isso aqui eu não pego. Se eu pegar um aluno meu, pegando e botando o cabeçalho, já fala. Eu não quero isso aqui. Vai fazer para o cabeçalho. Faz tudo certinho. Depois me devolve o que precisa ser desenvolvido ali. O exercício, por exemplo. Eu não pego nada sem cabeçalho. No mínimo, um cabeçalho tem que ter. Tem que ter comentário. Então, profissional. Se você quer trabalhar na área de TI, na área de administrar sistema, você tem que conhecer Shell. É o básico, é o mínimo. Peer também, ótimo. Melhor ainda. Mas Shell é o mínimo. Então, as pessoas... Se você pegar e criar um script de bosta lá, que eles vão olhar e vão falar Nossa, que bosta. Porque os caras manjam para caralho. A maioria. O Cisadmin manja. Só que o Cisadmin quer rapidez. Ele não quer coisa com qualidade. Ele quer fazer rapidez para deixar a parada lá e funcionar. Então, a gente já pensou que tem script agora no servidor que estão tomando conta de coisas complexas, talvez. E é um script em Shell. Backup, o YouTube, com certeza tem um servidor com Linux, é óbvio. E deve ter lá scripts em Shell tomando conta de várias coisas. Mas como o Cisadmin fez? Será que foi profissional? O jeito que ele trabalhou? Ou será que ele só fez para pegar e botar rodar? Entendeu? A diferença é essa. Se eu chegar e fizer um programa completo, um programa... Não precisa ser completo, mas um bom programa que é bem executado. E faço um programa em Shell que ele é bem profissional, as pessoas... O próprio chefe, se for o meu chefe, ele vai olhar e falar Cara, o Gerson tem que bater palma para ele porque ele fez um negócio bem certinho, bem indentado, comentado, com cabeçalho, com change log, talvez. O change log é o mínimo, né? Então, isso é o interessante. Se você trabalha com servidor, você vai ter que ter esse mínimo de cabeça, fazer uma coisa profissional. Faça o negócio profissional, não faça na coxa. Você fazer na coxa, não trabalhe com mix. Um dia você estiver do meu lado com o servidor, você está lá do meu lado, fazer uma coisa na coxa, nem olha para mim, velho. Eu vou falar, porra, isso aqui não é trabalho, isso é coisa de porco. Faça uma coisa decente. É como se fosse um pedreiro. Ou o cara pega e faz uma coisa decente, ou o cara não faz, velho. Vai fazer com serviço porco aí, velho. Vai fazer uma coisa decente. Isso em qualquer linguagem, tá? Não faça coisa por fazer, velho. Faça uma coisa decente. É óbvio que aqui nos meus tutoriais, que eu faço aqui para vocês, eu não vou fazer uma coisa profissional. A parte de cabeçalho e tal. Por quê? Porque quanto mais rápido eu passar para vocês o conteúdo, melhor as pessoas assistem pequenos vídeos. Então, se eu tenho que fazer uma coisa profissional em cada vídeo que eu vou fazer de Shell, eu vou demorar, sei lá, 10, 5 minutos só para fazer essa parte, tá? Então, aí é foda, né? Deixa eu ver o que tem de comentário aqui. Então, é isso, Leon. Essa é a parte, né? Ah, o Matheus falou de uma coisa legal, que é o livro sobre a economia da informação. Aqui, ó. Esse livro aqui, peraí. Esse livro aqui, ó. É um livro de 98, a economia da informação. Ele é do... Ó, olha só, cara. Esse livro é muito foda. Como os princípios econômicos se aplicam à internet, tá? São livros dos anos 90, que ele falava aqui com o IBM, entrevistou um monte de gente, e como os caras tinham visão do futuro. E tudo que está nesse livro, que eles falavam de e-commerce, que ia ter lojas virtuais, explica tudo nesse livro. É óbvio que esse livro eu não dou, porque é um relíquia esse livro. É dos anos 90 para os anos 2000, se eu não me engano. Tem até o selinho ali ainda, da livraria, bem velho, né? Por sinal. Ele é uns anos... Ó, tem até autografado. Eu não sei se é... Eu acho que é dos anos 2000 isso aqui, bem do início da internet, cara. Para nós, pelo menos, para os usuários comuns, né? Eu tenho esse livro aqui também, ó. Que é, ó. Internet Guia Profissional de Saúde. Isso aqui é de médicos. Eu ganhei também. E ele falava dos princípios. A pessoa criou um livro de como abrir e-mail, essas coisas assim. Esse livro, ele foi bem vendido, cara. Foi a Beatriz Vicente. Foi bem vendido esse livro aqui. São livros assim, galera. Tem demanda para tudo, tá? Vai ter gente que não sabe abrir o e-mail. É óbvio que tem gente que não vai saber abrir o e-mail, cara. Então, se você manja de Guia, se você manja de qualquer coisa em Shell, principalmente, que a gente fala de Shell aqui, você pode fazer programas para vender, tá? Você vai lá no meu site, vai ter programas para vender? Óbvio, eu vou botar para vender também. Porque a galera tem demanda, mano. Tem demanda. A galera quer. Isso divulga a gente. Isso ajuda também. Isso ajuda na sua casa, né? Se você ganhar, tipo, 50 pilinhas ali por semana, vender alguma coisa ali, tipo, de um programinha que você fez, isso ajuda na sua refeição. Isso ajuda um monte de coisa. Então, é interessante, cara. Esse livro é que é show de bola, mano. Se você achar PDF aí, pega porque é um livro muito legal, tá? Ele tem quantas páginas? Ele tem 300 e tantas páginas. Então, ele fala como que era poder investir na época para ganhar dinheiro. Não sei se muita gente pegou e investiu, mas eu sei que ele passou bastante coisa futurística, assim, que hoje em 2018 a gente vive, né? Bem legal esse livro aqui, cara. Eu li todo esse livro aqui e sensacional, cara. Sensacional esse livro. Vamos ver o que tem aqui. Daniel, Slack, parei de estudar Linux Shell por um tempo. Estou estudando Windows, Batch, PowerShell. Também é muito bom. Cara, eu vou falar uma coisa, Daniel. Tá assim, ó. Na boa. Não fica bravo comigo, tá? Mas se tu chegar para alguém e falar de Batch, eles vão rir da tua cara. Porque o Batch no Windows ficou muito mal. Ele ficou queimado, entendeu? Os caras fizeram aqueles viruzinhos toscos em Batch e ele ficou queimado. Então, se eu, na época, já sabia disso, em 2006, quando eu parei de usar o Windows, hoje as pessoas estão mais ligadas, né? O pessoal vai lá, vai ver um script em Batch e vai falar, meu Deus do céu, um Windows. Isso aí, com certeza, não vai dar para vender, velho. Dá para até vender. Porque vai ter... Se você conseguir fazer uma coisa interessante em Batch lá, talvez... Pode vender, mas eu não sei. O PowerShell, não sei se vai para frente o PowerShell lá do Windows, cara. O Windows está queimado demais, irmão. Então, não sei, cara. Eu diria para não estudar, eu diria para o Linux. O Linux é o futuro e o futuro está marcado. Se alguém acha que não, vai reclamar com Deus porque está marcado. O Linux vai ser o sistema mais utilizado, ele já é mais utilizado em servidores e vai cada vez crescer mais, cara. Em desktop também vai cada vez mais crescer. A gente vai ficar gigante, que vocês vão ver. E isso, com grandes poderes, vem em responsabilidade. Porque vai vir gente, scripty kid, vai vir essas porcaria para cá. Essas bostas aí que não eram para existir no mundo, né? Vai vir aí e encher o saco aí. Então, aí vai começar a fuder. Mas esse é o futuro e agora, mano. Como esse livro aqui falava do futuro em 90, nos anos 90, nos anos 2000 ali. Eu acho que era nos anos 2000, eu não lembro aqui qual é o ano do livro, tá? Eu acho que é os anos 2000 para os anos 90, finalzinho dos anos 90 para os anos 2000 aqui. Eu não lembro o ano certinho, específico, tá? Mas ele falava de um monte de coisas aqui que quem investiu com certeza se deu bem. E isso eu estou falando para você. O Linux é o futuro. Se ele é o futuro, você tem que investir nele. Investe porque daqui a alguns anos, pode demorar dois, pode demorar dez, pode demorar vinte. Só que quem investir agora, um dia vai colher os frutos. E vai ser bom os frutos. Vai por mim, cara. Então, larga de Windows, vem para o Linux e estuda Linux, tá? Isso vai ser bom os frutos. Estou falando para você. Depois, um dia vai ter salário, daqui a dez anos, a galera vai ver e falar, cara, o cara falava certo. O cara acertou no futuro. Vai por mim. E só tem a crescer, cara. Daniel, Slack Jeff, lembra de um professor meu de ciência da política falando que política é uma profissão e das mais promissoras hoje no Brasil? É uma profissão, verdade. Só que a gente não tem ninguém qualificado, né? Senão não ia estar essa bosta que está hoje. As pessoas entram lá para ganhar dinheiro, só isso. As pessoas não entendem que para entrar com a política tem que ter faculdade de economia, tem que ter um monte de coisa, porque a pessoa precisa... Pensa que é uma pessoa, é um líder que vai estar administrando um monte de pessoas. Se for um vereador, vai estar administrando um bairro, né? Ele que vai estar dando suporte ali. Não pode ser qualquer bosta entrar lá, né, mano? Que nem como a gente tem hoje. O Jean Wyllys lá. O que é aquilo lá, cara? O cara do BBB está com... Era político. Porra, porcaria, né? Uma coisa que botar um cara do Windows que mexe com o Bet aqui para fazer scripting shell. Não vai dar muito líquido, porque as coisas não são iguais. Mas... Bom, eu fiz uma descrição bem altária mesmo. Mas... Não é... Cara, é uma profissão, mas para quem é qualificado. Se a pessoa não é qualificada, não tem nem estudo, como vai entrar para você política, né? Então, para você chegar nessa profissão de política, o cara vai ter que ser bem qualificado. Não vai ter que ser qualquer um. Tipo o Enéas Carneiro. Alguém já ouviu falar? Ele já morreu, era um político da época. Ele era mestre, um monte de... Tinha um monte de faculdade, velho. O bicho era foda. E a galera ria dele, né? Na época. E o que aconteceu? O cara... Hoje todo mundo chora e fala, pô, por que não votamos no cara? O cara era foda, tá ligado? E... E se sim, era um político, porque ele manjava das paradas. Ele era qualificado para isso, né? Mas tem que ser qualificado. Parou de fumar? Não, eu não parei de fumar. O que tem nessa garrafa? Água? Somente água. Vamos ver o que tem mais aqui. O Daniel falou outra parada legal. Resumidamente, a internet toda depende em alguma maneira do chão. Sim. Tem Linux, tem BSD, vai ter o script em shell. Não tem como fugir disso, cara. Não fuja disso, acha que não tem, porque tem. O YouTube roda Linux? Tem script em shell. Deve ter alguns scripts em shell fazendo alguma tarefa lá. Num Chrome, por exemplo, para executar tarefa, ele deve ter. O Google também, com certeza. O Facebook, óbvio que tem. Tudo que tem em Linux ou Unix Likes da vida, BSDs e tal, vai ter shell por trás. Vai ter um script em shell. Um ou alguns scripts em shell. Então, não chute cabum disso aí, achando que, ah, porque não tem cara. Vai por mim que tem, tá? Eu sou um cara que eu adoro falar de shell e eu vou sempre tentar jogar a linguagem lá para cima, porque é uma linguagem que eu gosto. Então, não adianta quem fala para mim que não é uma boa linguagem. Tem gente que fala que nem é uma linguagem. Tem gente que fala que Python é uma linguagem e shell não. Então, o cara não entende. O cara não é programador, né, cara? Como ele vai falar que shell não é uma linguagem, ele tem toda a estrutura de uma linguagem. É claro que ele não é avançado como o Python, mas ele tem toda uma estrutura. Eu não sei como funciona esse batch do Windows, porque eu nunca brinquei com ele. Eu não sei se ele tem toda a estrutura e tal, né? Mas se ele tem uma estrutura, a gente pode chamar ele também de uma linguagem, né? Cara, o CS3, eu e o vovô estavam comentando, ele é uma linguagem de estilo, o CS3. Só que, cara, ele faz tanta coisa, né? Ele só não tem ali... Ele não toma decisões, não tem grupos e tal. Mas se os caras botassem ali no CS3, ele viria ali uma linguagem tranquilamente, cara. Porque ele dá para fazer muita coisa nessa linguagem de estilo, né? Interessante o CS3, né? Saindo da água para o vinho, mas... É muito interessante o CS3, cara. É muito poderoso. Felipe, olá, Jeff. Curto bastante o seu canal. Eu acho muito bom o seu conteúdo. Obrigado, Felipe. Inclusive, eu acho sua linha de vídeos muito parecida com um do Gringo. Gringo, há de um gringo chamado David Bombal. Ele fera em automação de redes. Legal, cara. Eu vou até dar uma pesquisada sobre esse cara aí, tá? Vamos dar uma olhada. Se ele fala de Nenks, a gente já mostra aqui para vocês. Quem sabe alguém goste do conteúdo do cara. Vamos dar uma olhada rapidinho. David Bombal. É isso? David Bombal. Vou dar uma olhada. 45 mil seguidores. Um canal grande. O que ele fala aqui? Python. Ele fala de Linux, não? Ele fala de qualquer tipo, sei lá. Docker, Cisco. Legal. Vou dar uma olhada nesse cara aí. Interessante. Obrigado aí por falar, né? Jeff, o que acha do livro Linux à Bíblia? Daniel perguntou. Boa noite, F3C, Curte. Está conosco. O canal de segurança. Muito bom, por sinal. Quem aí gosta de segurança, acompanha lá. Porque os caras são férias. Até eu, que eu gosto de segurança, sim. Mas eu não sou o cara que entra muito a fundo. Mas eu gosto. Eu estou dando uma olhada lá. Porque nas lives deles são bem interessantes, cara. Os caras manjam. Quem manja, dá até gosto de ver uma live, alguém explicando quando a pessoa manja. Porque qualquer coisa que você vai pedir para o cara, o cara vai saber falar. Ele vai saber falar. Ó, isso não vai dar certo. Isso vai dar certo. Assim funciona. Isso está no caminho certo. Isso não. Isso é seguro. Isso não é seguro. Então, quem manja do negócio, dá até gosto de ver. Eu adoro canais assim. E esse é um canal que só tem fera lá. Então, dá uma olhada lá para quem quiser acompanhar. Apesar que a gente está com pouco espectador. Mas fica aí a dica de mais um canal interessante. Então, a Linux, a Bíblia, cara. Eu acho ele interessante para novatos. Mas ele é bem picado. Apesar que ele é grosso, ele é picadão. Ele vai falando de um monte de coisa. De um monte de assunto. Ele não entra a fundo no assunto. Mas é um bom livro para iniciantes. Então, vale a pena adquirir. Eu li ele, mas não li tudo. Mas eu passei a vista. E eu vi que ele é bem cortado. Ele é bem picotado. Mas tem muito conteúdo. É interessante para um iniciante. Para ele ver qual área ele deve seguir. Interessante. Então, vale a pena. Vale gastar o dinheiro aí nesse livro. Jogador Headstone BR falou. Instalei o Kine Linux no HD. Porque o Windows deu T-error. E tudo que eu digito aparece um programa chamado Clipboard. Até meu e-mail e a minha senha. Não sei, cara. Se é um Keylogger, velho. Não sei o que dizer. Eu sei que se você... Eu vou falar o seguinte para vocês. Se vocês não são da área da parte de invasão. É de Pentester. E nunca usou Linux. Não use Kine Linux, tá? Por favor. Use outra distribuição Linux. Um Debian, um Bum. Até um Ubuntu. Use um Ubuntu da vida. Um Linux Mint. Qualquer coisa. Se você vem do Windows. Mas tenta não usar o Kine. Por quê? Porque é uma ferramenta para profissionais. Você vai ter uma Ferrari na mão. Ou, sei lá. Um Boeing na mão. Você vai ter que estar pilotando um Boeing lá. Sendo que você pilota sempre um teco-teco. Então, é muita coisa para quem está iniciando. O que eu indico? Eu indico distribuições para iniciantes. Linux Mint. Eu até vou estar falando do Linux Mint. Linux Mint. Nem usei o AUK que eu indico. Porque o ZenWalk é um pouco complexo também. Apesar que é para iniciantes. Mas ele é complexo. Então, vai de Linux Mint. Vai até de Ubuntu, se for necessário. Mas não use aí o Kine Linux, tá? Jogador. Eu não sei qual é a tua experiência, tá? Mas eu fico a dica para outros colegas aí. Outros amigos que estão no índice e querem migrar. Não use Kine Linux. Só quando você ser bom na área. E você vê que é um bom penteste. Aí você começa a usar. As ferramentas são disponíveis para qualquer distribuição que estão lá, tá? Então, até de Mandiário. O Breno falou ali. Mandiário. Vai até de Mandiário, velho. Apesar que o Mandiário, ele também é um pouco complexo. Por causa do Pack. Do Packman lá dele, né? É muita opção, né? Então, eu indicaria até o Linux Mint, que é até mais fácil. Porque é tudo no clique lá. Aí o cara consegue se administrar. É tenso. O cara vem do Windows, o cara é perdido. Então, eu indicaria até Linux Mint, velho. Mas o Kine Linux não, tá? Então, não adianta, mano. É como eu falei. Hoje, a minha turma de Slackware que eu tive. Eu tive uma aula aí. Era nove e pouco da noite. Eu terminei ela. Dez e pouco. E eu falei com a minha turma. Falei assim, ó. Não adianta você vir para o projeto Slackware, para a distribuição e botar. Querer botar um gerenciador de alto nível aqui para resolver dependências. Não adianta. Não foi feito para isso, cara. Não foi estruturado para isso o projeto. Então, não adianta você querer pegar uma Ferrari, pegar o motor da Ferrari e botar num Fusca. Vai dar certo? Vai. Só que não é feito para aquilo. O Fusca foi feito para se adaptar aos terrenos diferenciados. Fusca anda bem no plano normal, né? Sei lá, numa estrada normal. Anda bem numa estrada emburacada, porque ele tem suspensão, cada suspensão independente. Então, cada roda lá, cada eixo ali, eixo, não sei como posso falar, cada suspensão do Fusca, né? Do antigo, eu não sei como não é o New Beetle, mas o antigo, ele é suspensão independente. Então, o carro foi criado na época, o Fusca, para a Segunda Guerra Mundial. Então, era para andar em terrenos, como se fosse um tanque de guerra, né? Era para andar em terrenos variados. Então, não adianta a gente botar um motor de Ferrari num Fusca, que ele vai andar bem, é óbvio. Só que ele não foi feito para aquilo, né? Ele não é planado no chão, não tem aerodinâmica e tal. A mesma coisa que no Sleco. Ele foi criado para não ter gerenciador de alto nível. Então, não adianta você vir e meter, que não vai dar certo, mas não é a melhor escolha. Então, vai para o Debian, vai para qualquer outra distribuição que resolva dependência, mas não é a melhor coisa. Vai contra a filosofia? É óbvio que vai contra a filosofia. Isso o projeto não disponibiliza, quer dizer que o projeto não quer. Aí você vai e bota, vai contra a filosofia? Não vai contra a filosofia. Tem regra, né? Até um aluno perguntou, não vou falar o nome, ele perguntou, é uma regra? Não é uma regra, né? Mas vai contra a filosofia do projeto. Se ele não tem um gerenciador de alto nível, eles não querem que tenha. O Debian, tem o APT de alto nível. Se eles têm, é porque é para ter. Se você tirar e ficar com o DPKG lá, que é de baixo nível, o gerenciador de baixo nível, não vai ser o mais recomendado, porque o projeto foi estruturado para ter um gerenciador de alto nível. Então, tem um bom senso. Vamos ver mais aqui o que tem. Valeu, F3C, curte. Eu estou bem atrasado aqui, cara. Cara, assim, o Breno falou e tal. O banjaro, ele está fácil, beleza. Só que sabe o que eu achei estranho? Eu achei estranho a parte do Pac-Man, cara. O Pac-Man, a gente sabe que não é fácil, né? O Pac-Man, ele tem muita opção, muito parâmetro. Então, o iniciante vai se perder. Eu acho assim, dá para usar um iniciante, ele consegue usar. Só que é muito parâmetro no Pac-Man. O que eu preferia? Até o Slack era mais fácil. O Slack PKG, o atualizador Slack PKG, ele tem poucos parâmetros. Então, o cara consabe. Info, Slack PKG info, informação do pacote. Update, o update do pacote. Ele não tem opções pequenas, curtas. Isso que complica a vida do iniciante. É opções curtas. Por exemplo, é shirt, é menos S. Menos S, menos shirt e I. Então, por exemplo, menos S e I. Então, se, o que é? É procurar e instalar. Por exemplo, eu estou falando uma coisa bem retardada, mas só para vocês entenderem. Se o cara fala, porra, o que é isso? Agora, se botar é menos ou shirt, install, por exemplo. Procurar e instalar o pacote e tal, aí é outra coisa. Se ele procurar, ele achar, ele é para instalar. Então, é outra coisa. O cara consegue ler. Já parâmetros curtos é foda. Mas o Pac-Man, ele tem também, parâmetros compridos. Eu não sei como que é lá. Mas eu sei que o Pac-Man, ele não é muito versátil para os novos usuários, cara. Eu não conselharia. O Breno falou que a Fusca para arrancada, né? Bom, só que ele não tem aerodinâmica, né, cara? É fácil para tombar o Fusca, né? Eu me profissionalizei mecânico de automóveis também. E meu pai, ele segue isso ali. Meu pai é um engenheiro mecânico de caminhões. E eu tentei seguir a linha também de mecânico. Só que não deu para mim, não era para mim. Mas essa parte eu entendo um pouquinho. Mas o Fusca, ele capota muito fácil. Se o Fusca chegar a uma velocidade de 200 por hora, a chance de capotar é rápida. É muita, muito. Por quê? Porque ele é pequeno, estreito e ele não tem aerodinâmica. Então, a chance de capotar, por exemplo, numa curva é 100%, tá? E uma que ele tem suspensão independente, né? Então, a chance de capotar é muito rápida. É muito. Então, é usado para correntes assim, como o Breno falou. É interessante, mas o Fusca, ele não é muito interessante, né? É uma coisa que a gente botasse um motor potente lá, não sei. Tipo, já um Opala já tem uma aerodinâmica. É um carro que, de seis canecos, quatro cilindros ou seis cilindros. Então, foi um carro que é para ter motor, né? Aí já dá para correr bastante, por exemplo. Aí dá para botar ali 280, 300, fácil, fácil. Ele vai aguentar o pau. Agora, o Fusca já não, né? O Tiago falou. É, mas aí o Tiago, eu acho que o Tiago entrou agora. É isso que eu estou falando. Se a gente pegar um motor de outro carro e botar no Fusca, tipo um Ferrari, botar para pegar 200 por hora, ele vai pegar. Só que ele não tem aerodinâmica, entendeu, Tiago? É isso que eu estou tentando dizer. E o Fusca não foi projetado para isso. Ele chega a 80 por hora, sim. Eu tive dois Fusca. Eu tive um 63 e um 67. Ele pegava 80 por hora e começava a tremer o volante de tão velho, né, velho? Só que ele não tem aerodinâmica nenhuma para correr. 80 por hora e começava a tremer o volante e o carro parecia que ia desmontar, velho. Então, o Fusca é interessante, né? O meu Fusca tinha... É, o Fusca, os antigos, normalmente tem quatro marchas só, né? Na frente, o Daniel falou, dá para botar na frente, sim, cara. Dá para fazer um esquema ali para botar o motor na frente, cara. Atrás não dá, porque o motor do Fusca é pequeno, é liquidificador, né? É que nem de Chevette, mas dá sim, cara. Uma das minhas grandes gosturas da vida, como eu posso dizer, é de carro. Eu gosto também. Mas não é a minha área, não, né? Mas eu fiz até, eu fiz técnico e mecânico de automóveis. Eu fiz um básico no Senai e fiz um técnico. Então, eu poderia trabalhar com mecânico também, só que... Não é uma área que eu realmente gosto, porque tem que aprender a parte de injeção. Desde a elétrica, eu gosto de coisa antiga, de pegar uma chave, coisa de carro velho, entendeu? E hoje em dia, o cara tem que ser eletricista também para mexer com injeção. Aí já não é a minha área. Aí já vira um Debian da vida, né? Mas o Slacker é o Fusca. O Debian é um carro mais novo, por exemplo. Ele está todo cheio das vantagens de ser utilizado, ar-condicionado, bancos de couro, teto e coisa lá. O Debian é a parada automatizada para qualquer usuário facilitar a vida. Já o Slacker é um Fusca, né? Um Fusca que não tem ar-condicionado, tem quatro marchas. Na verdade, são três e mais uma de ré, né? São três marchas e uma de ré. Então, são quatro marchas. Tem um motorzinho pequeno e tal. É tudo simples, só que ele funciona bem também. Então, essa é a diferença. O Carlos falou que o pai dele capotou um Fusca. Eu também bati um Fusca já, cara. Só que... Foda para quem... Para onde pegou? Pegou num Corsinha mais novo, um Fusca que eu tinha na época. E eu estava, sei lá, em 40 por hora. Mas pegou de lado. Eu peguei de lado o carro. O carro do cara desmanchou e o meu só caiu para a choca, que era de ferro. Entendeu? Mas é isso, galera. Essa é a live de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Ah, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Lá no meu site, dá uma olhada lá que tem curso de promoção Michel. Então, está bem grande. Deixa eu até mostrar. Fazer meu jabá antes de sair daqui. Espero que eu tenha ajudado alguém hoje nessa live, né? A como vocês podem se resolver e ganhar um dinheiro. Um troco com isso. E o faça, tá? Se você vir no meu site, cursos aqui, vai estar na minha descrição. Olha, promoção aqui. Está até piscando aqui. Isso foi feito em CS3 pelo vovô, tá? Está piscando. Está em promoção. Então, quem quiser adquirir, adquira. Depósito ou transferência tem ainda mais desconto, tá vendo? 34, 39 em promoção. Mas com depósito é 34. Curso de Shell Script aqui, básico. 35 horas de curso. Bastante coisa. Então, você já vai poder programar bem, tá? Quem quiser adquirir, dá uma olhada lá, por favor. E é isso aí, galera. Essa é a live de hoje. Muito obrigado. E a gente volta aí. Sexta-feira tem vídeo e tal. Muito legal, cara. Muito legal. Hoje eu gostei de falar dessa live. Gostei de falar dessa... Essa live foi muito... É legal falar sobre esse assunto com vocês, porque dinheiro, a gente sabe que é bom para todo mundo, né? Então, eu venho aqui passar essas dicas, porque eu quero realmente que todo mundo se dê bem. Eu quero que todo mundo trabalhe, chegue em casa, faça programas, em Shell ou em Python, enfim, qualquer coisa. Mas seja um programador para ajudar. E isso a gente sabe que dá para fazer. Eu quero que todo mundo se dê bem, cara. É o mínimo que eu tenho que fazer na minha vida, né? É desejar bem o próximo. Então, é por isso que eu passo essas dicas para vocês. Essa é uma parte que não precisa ter uma faculdade. Você não precisa. Você pode pegar o C, por exemplo, lá, começar a estudar autodidata e daqui a alguns anos você está muito bom e começar a ganhar dinheiro. Então, não precisa de uma faculdade para isso. Você precisa ser bom. Se você chegar num trabalho para conhecimento em C, e você pegar um cara que ele é formado e um cara que ele não... Tipo, é um cara formado e conhece mais ou menos de C para a programadora, vaga. E um cara que não é formado e conhece muito bem C, os caras pegam que não é formado. Ele só vai falar, tem que se formar algum dia, mas vamos pegar o cara que conhece, entendeu? Então, é isso que eu falo. Isso não precisa de formação para você. Você precisa conhecer da ferramenta. Então, vai lá, estuda e ganha o seu dinheiro, o seu troco, o seu extra. E é isso aí, tá? Muito obrigado e até a próxima live. Fui! Isso aí, né? Agora vamos. Então, vamos. Nós vamos. Tchau, tchau. Time, vamos.